Música Olá telespectadores, bem-vindo novamente a minha programa Jornal Semanário. Hoje assiste a informação com a nova Presidente da República, a cara que temor-leste precisa e a minha fábrica, medicamento rássico. A nossa empresa Lima Nuluresim ocupa o estado, mas bem a ser o taça. Tu irmã, e te acompanha a MUTUK. Música Presidente da República lamenta pessoal Sira nebe serviço e a instituição-estado buka deit perdi. Presidente da República, Zeramuzor Tarteten, autora da competente Sira, tem que refilificar questões perdiam para funcionar o Sira nebe raloveazen para município ou equipa nebe bot, tamba considera buka deit perdiam, mas be serviço lá efetivo. Tamba nesse estado sujeira, bagoverno, nomas entidades competentes Sira, nebe servir para o estado no povo timor-leste, tem que ralos estão diak para orçamento Sira nebe maquia. No label gasta orçamento romantante bot para a viagem Sira-deit, onde foi prejuízo para o estado de NEM. Uma vez precisa prever orçamento nebe adequado, para setor prioridade Sira, lhe lhe educação, no Sáudio, onde contribui para o processo de desenvolvimento nacional. Claro, ralou o diálogo ao governo, insisto ao governo, ao parlamento, para estar o orçamento aloço. Dê que liu, com a tia orçamento me perdiam, tamo timor agora, perdiam deito, lá lima. E tamo nem ralcando bá fogo, agora ral... ral gosta bá fogo, mas agora ral coa. Tamo ralcando bá fogo, leu gui de presidencia, cara tu ir. Lá ral a boa tida, mas tu irá nas bandolim. Tamo a sá, láos tamo a sírha domi, a sáma sírha, a cara que perdiam. Perdiam, nem a sávê, nem a sávê, háreve o fácar bá manlín, sávê. Então, dê que liu, tauve, perdiam, fós, bá foba setor saúdi, fóba maestri sírha, bê, e a foco na vá, lúk fó, fá de bá baroctés, e bá carang, dê, bê, bá, e, portanto, agora, o, o, se já não hindi dê, quando tu bá foco, bá foco, cari, dê que liu, ao sai, sub subacala, para presidencia, presidencia latene, segurança latene, a fóa de, salá, e tem lori, em a lima doulo, atosí, dê que liu, rai, vósane, fó, dê que liu, rai, hô, se não é fogo, aí não se deve, e a manliuana na barca, e a taivessa, enquanto padrão neve, durante a instituição, o estado usa, onde implementa, perdiam, dólar americano, ratnulo, bacada em maída, ou em ra, saiu, cedile, bá município, baseado, bá decreto lei, número, ratnulo, barra rindua, sanulo, lorong ida, ful em dezembro, conabar exime, dos suplementos remuneratórios, sira, bá administração pública, a deretisimenis, benvindasimenis, Jemen. Presidente Repubblica, se for apoio, basida dauncira, tu ir kbit, nebe iha. Presidente Repubblica, José Ramjorda, htten, gabinete palacio presidencial, se for apoio, basida dauncira, nebe makhato, onas, sirania proposta, hodihusu, apoio financeiro, proposta, sirenebe, cidadãosira, submete, baiha palacio presidencial, Presidente Repubblica, se for apoio, tu ir kbit, nebe iha. Nomos coordena o governo, liu-liu ministerio relevante, hanesan ministério solidario social no inclusão, no nebe lebu ca solução, vao proposta, siranebe, cidadãosira, submete ou na baiha palacio presidencial. Meita simbo, depois are, boas balum, ao neem 1% ou 2%, presidencia bela ajuda, ajuda, boas balum, tu ir regras, tu ir lei, boas balum nebe, la os competencia presidencial, nha, arucava, ministério solidariedade, orçamento, ma corçamento geral, pra presidencia, nha, ea, elementos balum, hau beli boco, orçamento, nha, mas, presidencia la os, ministério solidariedade, presidencia la os, ministério, obras públicas, portanto, boas balum, e de da bela re, orçamento, presidencial, e nha, portalo, o governo, hau re, se hau beli boco, orçamento, e tu angene, pra jude, dané, e nha, bele, mas, nela, os, responsabilidade, toda presidencia, reunião, boas, na bela, agora, que o governo, mantém calo, acolhete, na primeiro-ministro, colaboração, dia, co governo, haruka, a primeiro-ministro, banhe, staff, ou nota, a favor, tamatam, e dané. Antes, gabinete, presidencia, república, simona, proposta, a motocri, unen, o cidadão, se deve, o seu apoio financeiro, baralau, estudo, no mos, negocio, aderito, simenez, benvinda, simenez, elzime, amen. Presidente, república, a cara, timor-leste, precisa, ir a fábrica, rássic, bar medicamento. Presidente, república, José Ramzorta, e a segunda, visita, serviço autónomo, medicamento, no equipamento, saúde, SAMES, redireta, condição real, serviço, SAMES, Nyan. A fuente visita, se feste, do Hateten, timor-leste, precisa, ir a rássic, fábrica, bar medicamento, non é a menos dependência, bar fábrica, medicamento, sirai, e rai, leor. Também, ato atingi, a expectativa, ir a cidadão, presidente, república, hateten, precisa, tal orçamento, nebe adequado, bar setor, saúde, no timor-leste, precisa, serviço, a motocoparseiro, sirai, onde bela estabelece, fábrica, bar medicamento, sirai, e timor-leste. A hoja noi, timor, belhalo, leotan, idam, tenkhalo, producção, medicamento, balun, level 100% auxiliou, e se italia é uma técnica suficiente, belhalo, parceria, public-private partnership, portugera, ato ramatona, public-private partnership, bota-teves, e engenheiro, timor-leste, leotan, serviço, navale, parte de engenharia, ve, portugera, ramatona, timor-leste, ramatona, sirai, serviço, ve, engenharia, e, portanto, non é normal, quando hoja noi, public-private partnership, se mete a companhia internacional, se éramos mete, entao, belhalo. A unha recomendação, magne, timor-te-ingare, colaboração com o Brasil, com o Cuba, com o Portugal, com a Indonésia, com a fábrica de medicamentos, e com o mercado religioso, e com o tema de Portugal, para o estándar da União Europeia. Enquanto o vice-ministro da Saúde Bonifácio, mauco-lhe do Jurei Sateten, governo Cuba, comitmento a teu apoio para o timor-leste, rodear e fábrica de medicamentos, e o timor-leste. Oitavo goberno constitucional, devem ser líderes da ANP, que visita a Rássica, e Cuba, e Cuba será pronto para apoiar, apoiar a essa, a tua lorinha matéria prima, mas o serviço é muito, a Sámes, no instituto público atual, mas devem ser planejado, estratégico Sámes, e transformar a empresa pública. Então, precisa, esta é a negociação, o nosso ensino, devem ser, nomeadamente, Cuba, devem ser pronto, a tua ajuda. Então, precisamente, o governo tem, apoiar o Parlamento Nacional, para o Estado, para, também, aceitar a capacidade, para a tua área e mesa, e ter que ter a lozão e a aventura, para o nosso ensino. O governo timor-leste, lheu-se decreto-lei, número 100 em valor, para a reunião de São Paulo, em Lima, lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu, azar, la concorda o onein presidente república, atúlore, fila timor-lheu-ansira, e a timor ocidental. E a quinta-feira, é, presidente república, giuzera, muzorta, declara, temo toona, atúl timor-leste, aloreconciliação, batímoranguoto, e arrailaram, norehliur, atúlore, fila timor-lheu-ansira, e o Timor-Ocidental, também serão os direitos à fila mais Timor-Leste. Mas que não é, a sociedade civil, se dá o tempo a ser fechado, a fila Timor-Ocidental e o Timor-Leste é o problema interno para a tua ideia nessa economia, não política. Ter outros azar, incenso de Jesus Xavier, mas que Timor-Leste adopta documento fraternidade humana, se ama o Papa, mas ela significa o documento fraternidade, a tua lua Timor-Leste, que é a vítima e a tempo a ocupação em Indonésia, também está agora a vítima será, se dá o tratamento digno. A iniciativa é presente no dia, mas será o tempo, não será o oportuno. Também será o oportuno e também a sobrevivência será. A vítima será, não temos a ter os consequências fundos. Será se relado com o processo de justiça social e não justiça formal. justiça social e não lhe liga o ajudo será assistente será, lhe liga a assistência social, assistência médico, baseira na saúde, não empodera-se na economia. Este momento, o presidente da República não demonstra nenhuma figura nesse prêmio Nobel da Paz, não tem que promover diálogo, mas é a solução para disputar o problema entre o raio e entre o cidadão, entre o Estado. Mas bem, a situação é a cara, foi a minha ponto de vista, e a sobrevivência será, agora, é o desenvolvimento, o desenvolvimento, assistência social. Agora, a gente mora, 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 e a consequência, também há violação sexual, tortura, tratamento, durante a ocupação. Con certeza, que nós moramos, que nós moramos, que nós moramos, é a timor-ocidental, e nós moramos, a milícia. Inocência, Se atuir para o Timor-Oãn Sira, em Hala e Saiba, em Indonésia, onde salva-se, o Estado pelo alorecir a fila mais Timor-Leste, o alorecir a fila cometer crimes sérios e o Nairain Rassik precisa tempo para alorecir a fila, e o alorecir a fila que a vítima se sofre e se dá o dia. A vítima é o alorecir a fila, o alorecir a fila, o alorecir a fila, o alorecir a fila e o alorecir a fila, 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 conforme a fila, o alorecir a fila, o alorerir os sonhos rejeitados e o alorecir a fila. Durante a posição do Pôr, o alorecir a fila que o alorecir a fila, o alorecir a fila e o alorecir a fila, o alorecir a fila, o alorerir a fila, o alorerir, a fila, o alore Anime em Nairain, sira o aloreir a fila, hora limpe a fila, o alorecir a fila e a fila lea com braceletes, se mille, ja o alorecir a fila, smar a fila, nire Patter 싶ava a fila representativa do moleste comagneitãیں. Estamos em ignorância, estamos em violação boa do Timor e o povo tem que sair. Estamos em um momento, o povo sabe o Timor, e o mandato das Nações Unidas tem o que fazer. Então, a responsabilidade é a nossa comunidade internacional, incluindo a Indonésia, não é acto. E o caso de 2009, Mateiros Beira, estamos em Timor, o processo atual, o presidente da República, e o momento não é o presidente, o russo, a sair. Todos os Mateiros Beira, nossa responsabilidade é o massacre. Mas bem, a instituição, a qualidade é o presidente, e o dia 9 de setembro de 2009, o presidente da República, o russo, o parlamento nacional, a sair da União Unida, pode liberar o senhor Mateiros Beira, o tribunal, a acusação do tribunal. Sociedade civil, o russo, o presidente da República, a cuidar da reconciliação, o ex-milício, o rei Cogutérez, também ela provoca falha e emoção, nebe emag vítima sobrevivente se recente. Ter documento, o russo azar, total, temor ou a nebe sai vítima e atinam rihun ida, atucia senulurecência, a mutu crihun lima. Antes nele, o russo programa, grande entrevista e estúdio do ex-milício, o ex-milício de bevoradili, o presidente da República, Zuzera Muzorta, declara, Tempo toona, Timor-Leste, a loa reconciliação, matimor ou an roto, nebe hela iha railaran, norai liur, tamatimor ou an sira, nebe hela iha Timor-Ocidental, iha direto atu fila mai Timor-Leste. Teresina Leland, Dilma Suzete, GMN. Mataresto 12 de novembro, António da Silva, Hateten, Timor ou an nebe ulu, klakori Timor-Leste, ucungan, la serve atu fila mai Timor-Leste. Foi na laisne, presidente da República, Zuzera Muzorta, declara, Tempo toona, atu Timor-Leste, a loa reconciliação, batimor ou an roto, iha railaran, norai liur, atu lorifila Timor-Oansira, iha Timor-Ocidental, tamatimor ou an sira, nebe hela iha direto atu fila mai Timor-Leste. Declaração presidente da República, Nianne, hetan crítica makas, husi sociedade, tamat considera, sedauk tempo, atu lorifila Timor-Oansira, iha Timor-Ocidental, tamatimor ou an sira, nebe sai vítima, iha tempo ocupação indonesia, sedauk hetan tratamento digno. Materesto 12 de novembro, Antonio da Silva, holiang makas, sateten, Timor-Oansira, nebe ulug, involvê-an, iha crime seriw, tinang ringwida atu siya senul resensia, hodi halakon Timor-Oan barak nevidane, labele fila mai Timor-Leste. Timor-Oan independente, iha simbilan simbilan, iha ditmos halakoyishima, ne? Caricau ni inangka, hau ni amangka, hau ni abomak, bah, neba, sira nem salakoyishima. Mas bah, sira nebe, iha saimas vítima, tamba milicia sira obrigatóri, sira ba, a favor botida, fila falma itinerai, tamba itukuna anona. Itaterus ni, iha 453 anos, iha portugala ina tempo, Itaterus tam 24 anos, iha indonesia ina tempo, hotona. Hoi ni ta independente, iha atsai liberdade, saimus anas a liroai, ua ni ga e mungu. Lausato sai atamba, iha manafate. Mas iha be, oho ema Timor-Oan e simbilan simbilan, hau la simu. Bierbel, hau ni inang, hau ni amang, ma saiho, sira iha nene, tamba ni oho te Timor-Oan, ni haloteus ni na Timor-Oan, manibá, hau la kwe simu niya. Presidente hakarak simu, nene ni ni competencia. Mas hau la kwe. Hau Antón da Silva, la kwe simu. Tambo 12 de novembro, oho ema Timor-Oan barak, nene, ni tamba milicia sira, iha be, mauhu sirne, inteligente sirne. Ako di simbilan simbilan, oho ni se makohtan. Lausato na tentara makoho, maes milisi makoho. Iyuriko Guterres, honi ni kurupune, niha saite panlima idepar, kodi oho ema Timor-Oan, tandetwa independente. Hau la kwe simu. Iha Fatin Hanesan, Diretor Ejecutivo Centro Nacional SEGA, Hugo Maria Fernandez Ateten, Mekanismo Justiça Formal, nebe estabelece iha Timor-Oeste, identifica katek, timoransira nebe mag iha tempu neba, nudar milicia, tamai halista, comete krimiserio, mae be, la lika halofrako sistema judiciario, tam a Timor-Leste contra hela impunidade. Tamane tenkitetu didiak, banjira atolorifila Timor-Oansira iha Timor-Ocidental, mai Timor-Leste. Katek, itamos, labele halofrako itania sistema judicial. Itamos contra hela impunidade. Antan, idanea ser nema tenketetu. Tau consideração bota ba sentimento vítima seranian. Agora, itakulia reconciliação, ne, tenknya centru, ne, nha foco, ne, vítima seranian. Antesne, sociedade civilmos, la concorda atu estado, lorifila Timor-Oansira nebe, hela iha Timor-Ocidental, tamba vítima seranian se da uquetan tratamento digno. No Timor-Leste, se iha problema interna barak, atuha dia hanesan, economia no politica. Hilario Guzmão, Dilma Sujeti, GMN. Delegação, o seu órgão soberano tolo se assiste nomeação arcebispo metropolita dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB, ba cardeal iha Roma. Arcebispo metropolita dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB, a fuenencontro, união escoteiro Timor-Leste, residência lecidere informa, de dar unê, lai preparação específico, maibé contínuo serviço e bain, no ihalarongro nusingroa fulana gosto, fuen desloca baroma, onde participa consistório ihalarongro nusingrito fulana gosto. Nunemos informação, nebe, Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB, reta no sinunciatura catac, órgão soberano tolo, hanesan presidência república, parlamento nacional, no governo, se delega equipa, rodeastista, nomeação e reconsistório, nebe, Papa Francisco, convoco oná, balorongro nusingroa fulana gosto, iha Roma. Agora, eu simo informação, liu, se enunciatura, catac, iha, iha, russi, parte, presidente, iha, equipa ida, nebe, tenina, presidente, delega oná, equipa ida, atua, participa, russi, parlamento, união, iha, iha, delegação, e também a oportunidade de fazer um momento de lutar com a Unidade Força Católica do Timor-Leste. O Senhor é o Senhor do Carmo da Silva, Archevespo de Dili, Timor-Orientale. O Senhor do Carmo da Silva é o Senhor do Carmo da Silva. Hilario Guzmão, bem-vinda, Xeméni, xe-men. Líder nacional, Cairala Xenana Guzmão, faz a necessidade básica da comunidade Aldeia Ailelehum, que faz o posto administrativo Cristo Rei Dili. Ação caridade nebeca e rala sanangusmão Hala Durante-ne, continuo na Fatim Noi a quarta loronghito Fulano Agosto, líder nacional-ne Fajetan necessidade básica Bacomendade Aldeia e Lele Hun Suku Kamea, posto administrativo Cristo Rei, município de Lim Comendade Sira, o entusiasmo Simu cairala sanangusmão, o basa liman No Taratais, a feine Sanana Dadalia, o feri No Katua Sira e a Fatim-nem Representante Juventude Jujê da Costa Coreia Contente no agradecer a presença Líder nacional cairala sanangusmão Tamba bele haka tosir nefatin Nebe Durante-ne, enfrenta problema Barak O cinturguilo Tamba abo bele mai visita Iham na Beirurene Tamba arrelai-se que a minha Condição nevemec real E abo a uinsaime Sinturra-se que a minha Sinturra-se que a minha Enfrenta E o lúdico esto agora A minha Terus Açorubot oiim Dito-se que a minha Ficula de Iha-Bairu Oiim E a lei Ale-le-hondane E ne Ata-tetetet Cata Ami joven lúd O Barak Sira E Ami oiim Contente Tamba abo bele mai visita Ami A cara Abo bele Tempo e dia Kira abo bele mai visita Tan ami Hele-se que a minha Situção na condição Nenhum Iha Ale-le-eim E marum Nunca Mais Mais visita Nenhum Bairu Além de Necessidade básica Kairala Senangus Maum Fahe Haan Balabarek Sira Zimi Fernandes Zivel Da Costa Jemen Presidente Interinus CCITL Hatteteng Timor-Leste Sedak preparado Adere Bazeang Asosiasen Of South East Eze Nation Nudar Organisação Regional Basudeste Asiatico Nebeni Desenvolvimento Dinamico Tebes Estabelece Ia lorong Walu Fulang Agosto Tinang Rihun Ida Atusia Nenulure Senhito Hone Membro Atual Nasam Senulu Huse Rezem Asiatico Nossai Força Importante Ida Rodihamete Paz Estabilidade Ia Resião Tuir Leikarta Asiatico Assembleia Nação Sudeste Asiatico Artigo Nen Conabarek Reclutamento Ba Membro Fon Ia Número Rua Alinha BRT Teng Aceitação Ba Membro Fon Base Ba Criteria Katak Teng Reta Reconhecimento Rucinação Membro Asiatico Roto Ia Tina Rinjuru Sanon Nurecen Ida Timor-Leste Aplica Ona Processo Candidatura Atos Membro Asiatico E a Processo Aplicação Nen Quase Nação Membro Roto Hacar Timor-Leste Tama Ba Asiatico Mas Membro No Fundador Balor Rezeita Tamba Nen Rode Fua Implicação Ba Timor-Leste Atos Membro Asiatico Presidente Interino Câmara Comércio Indústria Timor-Leste Explica Rezão Timor-Leste Sedak Membro ASEAN Tamba Sida Prensa Requisito Nelio Sida Criterio Valeração Sida Criterio Valeração E Criterio Barra Que Ita Tem Que Preenche Tanto Criterio Sida Cidau Preenche Hoto Foi Encontro Câmara Comércio Indústria Rase Cove Deputado Director Ba ASEAN Sida Contente A Apresentação Nelio Apresentação Nem Base Programas Futuramente Tem Que Investe B José Alves Atoutan Nação Sida Nebella Concorda Timor-Leste Ne Adesão Ba Ásia La Significa Rezeita Mãe Vecir Rússi Timor-Leste Prepara An O Dibêle Prensa Requisito Nebe Rússi Ásia Sida Requere Ida Maca Capacidade Negócio Ida Maca Ita Se Retangar Nesse Tipo De Flutuação Crédito Ba Investimento Sida Claro Investimento Setor Produtivo Sida Maca Exportação Ita Cobra Acabatida Tanto Cota Condições Ser Novena Ita Precisa Preparar Entretanto Se Alves Mós Actui Timor-Leste Adere Ba Ásia Nela Os Política De Mãe Bé Precisa Mós Preparação Recurso Humano Atu Insá Bele Compete Na Sancelo Leopoldina De Carvalho Tito Silva G Emen Primeiro Ministro Tarumata Anrua Que Espera Tinang O Timor-Leste Bele Adere On A Base Primeiro Ministro Tarumata Anrua Rato Declaração Relaciona A Declaração Primeiro Ministro Cambodian Honsen Nebate Tem Optimismo Quando A Perspetiva Timor-Leste Adere Base An Tarumata Anrua Rato Tem Novidade Dia Que Timor-Leste Adesão Base An Timor-Leste E a Condição Também Se Governo Espera Tim Timor-Leste Bele Tama On Base An Rato Presidente Dian Tama Lalean Facil Lio Do Que Tam Aseano Mas Pronto E News Dian Cata Condições I Para Timor-Leste Tam Tina O Ministro Singapura Fui Nara Com A Sor Hau 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 Suba Nia E Tava Tinha Rame Laco Am Tama E Dian Laje Ai 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 Ok Hau Espera Que Sira Roto Porque Né Consenso Ajuda Timor-Leste Tama Mas Timor-Leste Favor Basira Timor Hau Anesse Primeiro Ministro Quando Delegação Mais Hau Russo Imi Acar Canta Maglade Sim Macar Imperparou Duma Se Imi Laco E Hatete A Bele Prepara Daqui A Vinte An Estamos Mons Dia Mas Hau Contente Leste Tama Finalmente E A Notícia Dia Que Tima Unida Bela E Possibilidade Timor-Leste Tama Além De Né Tarumata Rua Mosh Russo Ba Nação Sira Atulabele A Avaliação Batimor-Leste Baseada A Realidade Nação Selu Cunhan Tamba Timor-Leste Foi No Cunhan Tinan Ruanolo A A A Usu Mons Ba Pa 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 Sira Para Avalia Timor Na Base Sira Realidade 20 Anos Pa Pa Sira Balo 40 50 Anos Pior Temor Porque Sira Existe Para Timor 20 Anos A Sira E També Viazem Para Roma Né Lá Loro Né Loro Loro Tempo Claro Que Ita Timor Mons Lá Contempo Barra 20 Anos China Em 20 Anos Saia 800 Milhões E Pobreza Temor Em 20 Anos Ita Seia 40 E tal Por Centro Que Significa Saia Serviço Macaz Ita Lenga Lenga Anos Ita Nunca Mais Tó E Ita Lá Contempo Antes Primeiro Ministro Cambódia Runsen Declara Tarde Liu Tinang Timor Leste Se Adere Ba Asean Runsen A tua Declaração Né E a Ceremona Abertura Reunião Ministro Negócio Estranzeiro Asean Badala Lima Nure Senlima Nebe Halau E hotel Soka Prompen Declaração Ministro Cambódia Runsen Né Gemén Cita Rússi Conta Facebook Zé Ramos Horta Nebe Publicado E a Louron Tolu Furan Augusto Tinang Né Felicitas Borges Juvial Da Costa Gemén Governo Identifica Cidadão Nain Tolu Nure Sen Rua Hala Falsificação Documento Veteranos Ministro Assunto Combatente Libertação Nacional Júlio Da Costa Metamalic Cidadão Nain Tolu Nure Singro Nebe Hala Falsificação Documento Veterano Ode Retan Subsídio O Estado Ne Contra Lei No Nego Vernante Apresenta On Cidadão 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 Nebe Mac Vigora Júlio Sarmento Metamalic Atocastão Né Há Fui Participa Ceremona Fúnebre Restos Mortais Saudosos Na Entorno Resinhad E Município Manufahi Quintanem Né Bato Baibanda Há Trinta E Dois Falsificados Documentos Completos Baira Piscic Há Tocar La Carne Para Nossa Competência União Há União Competência Mas Há Provas Concretas Há União Espetor Sira Fute Medidas Há Investição Clio Depois Tários Nelosa Há Tão Tribunal E Piscic 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 Magarucaba Tribunal 32 Quase Município Lima Né Rosibal Cao Moziha Suai Moziha Ainaro Moziha Maliana Moziha Então Sei Lá Depende Depende Tempo Né Depende Tempo Né Tambá Tão Lós 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 Ir Né Ritmes Dados Né Má Que Fute Vesificado 2009 Levantamento Dados Para Matibian Sira Torral Monumento E Postos Postos Depende Tempo Dito Mas O Promete Metamalic Explica Se continua Bucatuir Cidadão Irresponsabilidade Sirene Para Falsificação Documento Adoçai Veterano Também Se for Prejuízo Para Orçamento Estaduniano Agostinho Da Costa Gemem Cefi Centro Saúde Mihara Tutuala Lamenta Tamba Falta Ambulância Tutula Paciente Neve Precisa Atendimento Urgente O problema Obrigado Chefe Centro Saúde Mejara Tem que Ajuda Ambulância Rússi Município No Rússi Careta Privado Sira Rússi Madre Sira No Administrador Posto Administrativo Tutuala Nhan Roditula Paciente Chefe Centro Saúde Tem que Ajuda Careta Multifunção Ida Baia Centro Neve Nune Hala Serviço Hodiak Ambulância Centro Saúde Mejara Durante Fulan Neve Ambulância Laiha Ajuda Ambulância Distrito Maitula E Dalar Mamos Madre Sira Dalar Mamos Administrador Subdistrito Tutuala Nha Careta Careta Privada Rússi Neve Nene Ami Colabora Amut Para Bele Luri Paciente Neba Ambulância Hacim Iha Dua 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 Sedan Sira Togor Ambulância Kondicion Atona Agora Pare Oficina Relator Ami Atona Baha Municípu Diretor Serviço Saúde Municípu Lauten Hateteng O problema Falta Ambulância Nha parte Se esforço Atubuka Fale Ambulância Seluc Ode Substitui Baya Centro Internamento Nova Centro Saúde Mejara Ambulância Nha Centro Ambulância Nha Agora Dara Bolo Sina Em Ulu Diretor Sessantene Sira Nha Multifunção Mas como O problema Nha Bema Em Geral Município Lauten E Tern Sina Ambulância Ambulância Nha Má Fong Antão Nha Fote Decisão Multifunção Centro Saúde Com Internamento Los Palos Nha Sira Nha Entrega Ambulância Multifunção Centro Saúde Mejara Nha Nha Entrega Centro Saúde Com Internamento Los Palos Antão Nha Se usa Tuan Careta Nha Agora Nha Condição Lade Iha 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 Bengkel Mas Obviar Cata Iha Tempo Bada Se Hade A Tumai Suportar Nha Fatin Mas Meman Sira Lai Multifunção Ona Mas Hau Reforça Hau Careta Pica Pida Para Tumai Hau Actividades Car E Emergenci Am Reforça Das La Ambulância Maka Mai D Es Maka Ambulância Cata Operacional Hau Maka Tumai Reforça Tula Paciente Ba Hau Lás Valos Informação Nacional Cata Tumai Cata Conselho Coronador Município Ninhão Amitura Amutu Vecida Amutu Cata Vem Hira Ambulância Cata Fou Então Ninhia Multifunção Ninhia Maka Centro Saúde Ninhia Centro Saúde Mejara Para Atender Pacientes Atividades Cata Cata Cisca Mobile Clinic Inclui Autores Diretor Geral Prestação Serviço Odete Da Silva Viegas Informa Ministério Saúde Lhe Rússi Direção Nacional Logística Administração Registona Problema Coneva Preocupação Ninhia E tamo xarei Cata Rússi Ministério Compras Ambulância Ninhia Maka Hala Compras E distribui Rússi Baira Município Rússi Mãe B Infelizmente Tarei Geograficamente Ninhia Fati Ninhia Maka Hala Conque Transportação Moras Dalla Barac Ninhia Frequência Aumenta E manutenção Para transporte Adequado Então Mostra Que Estão Encerrando Ninhia Diretora Logística E Administração Toma Nota Ninhia Sato Bele Hareba Situa Ambulância Centro Saúde Internamento Los Palos Ramutuk Rua Composto Rússi Ambulância Ida Multifunção Ida Nona Dau Né Careta Multifunção Ida Dete Macatende Comunidade Rússi Sucu Sanulo Efe Zénia Babo Lamberto Da Silva GEMEN Empresa Limanulo Ressing Ocupa Rai Estado Maibela Selutasa Tuir Decreto Governo Número 1 Barra 2003 Loron Sanulo Fulan Marso Conabá Titularidade Bench No Imoves Hateten Rai No Uma Hirak Nabe Husik Hela Hose Ocupação Indonésia Portuguesa Nudar Propriedade Estado Unian Tambane Cidadão Nabe Ocupa Rai Hirak Né Considera Ocupa Patrimônio Estado Unian Rai Hirak Né Barra Ocupa Hosei Comunidade No Empresa Sira Nabe Tuir Lolos Selutasa Baestado Cada Fulan Lih Hosei Arrendamento Rai Estado Maibet Inanrua Resin Ona Hosei Empresa Walunulu Resin Nabe Ocupa Hamutuk Empresa Lima Nulo Resin Mac La Selutasa Baestado Secretário Estado Terras No Propriedades Eldino Dos Santos Hateten Durante Terras Estadunian Nune Hosei Regularizat Tuir Lai Rai Estado Maestado Serbemak Uluk Estadu Indonesia Maka Jere Amnistra Sirene Otomatikamente Tama Bah Propriedade Estadunian Tama Nemaka La Fob Bibang La Fondala Mase Lu Atu Privat Sasa Serbemak Estadunian Sasa Serbemak Estadunian Estadu Maka Regularizat Ya Bersenita Mela Nene Kusi Desde Direção Terras E Propriedades Hamrik Hosei 2002 Maito Agora Mas Sene Identifikan Neneik Neneik Hela Balu Consegue Etan Estado Começa Regularizan Sasa Balu Nen Halo Dressis Makas Atu Identifikan Sasa Serbemak Sene Sasa Serbemak Empresar Serbemak Aluga Tutan Fani Hosei Ema Ida Depois Ema Ida Makumei Contrato O Estado Depois O Sene Sere Contrato Tutan Tantan Hão Empresar O Sire Mas O Sene Quando O Estado Identifikan O Sene Criminalizam Sene Sene O Sene Bajira Ida Empresar Ida Halo Subcontrato Ilegal Se Simo Mos Sans Tantan 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 Bajira Tantan Bajira e também o processo de ser atuído, lei não é mesmo, não é só que o processo administrativo, mas é o processo ilegal, se você não vai lá, você está notificando pronto, então você está em caminho para a participação do relator e do Ministério Público para o processo. E isso, em seu nome, membro do Parlamento, deputado Antônio Verdial, que o governo atuou o controle do Makassar na propriedade do Estado União, não é, companhia ser a bela e abusa regras não estabelece. O governo, claro, é um sistema, lei número 19, barra de 2004, assegurada, agora fila falha para o governo, a galera, a galera, o lei não é massa, a galera, a galera, a galera, o sistema, você está llamando, ela, a gente tem que, as manques, mas não vai, você não vai, você não vai, você não vai, você não vai ir, vai, você vai chegar, você não vai na verdade. Além do Né, coordenador nacional Redi Barai, Pedrito Vieira, o seu empresa Cira, que colabora o Estado, que dizia o arrendamento Rai-Estado. Enquanto Pedrito nos questiona, também durante Né, a empresa Cira, que é muito com o governo, que é a comunidade do Cira-Estado, lá o digno. E a tindaca de companhia Cira-Estado, que é o nosso grupo que está naquilo, que é o que nós estamos regulados. Então, eu tô criticando a empresa Cira, que é o companhia Cira-Estado, que é a empresa Cira, que é o Estado. Então, não é, Redi Barai, eu tô criticando a gente. Mas, a comunicação com os homens, nós temos que ter um ponto de vista, a rede de barrania e a gente vai acontecer também. O povo é o Estado e o Estado é o povo. O povo 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 é o povo.